Salve, salve, nação rubro-negra. Alô, família flamenguista. Aquele abraço pra todo mundo. Chega de voadora. Nesse like é super importante e tá no ar. Mais uma edição do Notícias do Flamengo. Notícias do Fla com vocês, AI6. À minha esquerda, se a produção não tiver me zoado, está o Fabrício Kika. Kika, você tá na minha esquerda? Produção, me coloca na direita aí um dia só pra sacanear ele. Fala, Penido. Fala, galera aqui que acompanha a Colô do Flamengo. Boa noite. Vamos às notícias, né? As notícias importantes para a nação rubro-negra. Vamos lá. Um primeiro destaque é o seguinte. O Flamengo demitiu o analista de desempenho Igor Oliveira. Há quatro anos no clube, responsável por várias análises junto com a sua equipe, deixou o Flamengo. O clube agradeceu os trabalhos prestados, mas não faz parte mais desta pasta tão importante do clube. Kika, o Igor Oliveira tá fora e tem mais uma baixa, né? É, só que aí é diferente, né? O gerente, a pessoa responsável, não me lembro se ele é gerente, preciso confirmar. O gerente de marketing digital do Flamengo, Bruno Dias, pediu demissão. Ele era responsável pelo programa sócio-torcedor e foi responsável por um crescimento substancial no programa sócio-torcedor. No ano passado, houve um incremento de 17 milhões de reais, muito por conta do trabalho dele. Efetivamente, ele trouxe todo o gerenciamento do programa sócio-torcedor pra dentro do clube, evitando empresas externas, aumentando o rendimento do programa e economizando 5 milhões de reais pro Flamengo. Ele recebeu uma proposta irrecusável e não fará mais parte dos quadros de funcionários do Flamengo, o que é uma má notícia, Penido. Sim, em 2018 o Flamengo levantou 47 milhões com sócio-torcedor e a expectativa, a meta pra esse ano, pra 2019, é de 52 milhões. Eu acho que se o Flamengo conseguir um grande título, uma grande taça, inclusive podemos superar essa meta, que já é uma ótima meta. Enfim, subindo o programa de sócio-torcedor, mas sem esse cara, o Bruno Dias, não faz mais parte e vai seguir sua vida profissional. Temos outras notícias também, galera, bora subir esse número de like aí, fortalece nesse like, vamos que vamos. Olha só, o Flamengo tá com um problema flagrante, alarmante, sinal amarelo no CEPFLA. Por quê? Porque em apenas 12 jogos na temporada 2019, 7 jogadores já sofreram lesões musculares. Isso eu não tô incluindo as lesões menores, aquela que o cara sente durante o jogo, alguma coisinha ou outra e se recupera. Sete lesões importantes, como por exemplo o Berrio, que já teve duas lesões, uma na coxa direita e uma na coxa esquerda. O Lincoln, que vai ficar 70 dias no estaleiro, né, ele voltou da seleção, teve problema também. O Flamengo está com um problema no CEPFLA, porque muitos jogadores estão sentindo lesões. E no ano passado, no mesmo período, no mesmo recorte de 2018, havia apenas uma lesão. Foi inclusive do William Arão, sentiu também um problema num jogo treino. E esse ano já são sete, Kika. É uma questão alarmante, é preocupante e o Flamengo tem que abrir o olho com relação ao estado clínico dos seus jogadores. É, o colunadoflamengo.com faz uma relação, um comentário com relação à substituição do departamento médico do Flamengo, né. Mas eu queria relativizar um pouco essa informação. Claro, houve a substituição e é possível que seja a razão pelas quais a gente está com o departamento médico carregado. Mas olhando para as lesões, a gente precisa relativizar um pouco, né. O Berrio é um jogador ainda retornando de uma contusão gravíssima. E é muito comum nesses retornos o jogador ter uma sequência de contusões musculares. É comum. Aconteceu com o Ederson, por exemplo. É bastante comum. Ele ficou parado muito tempo. Há uma recuperação muscular, talvez não seja tão rápida quanto a recuperação da contusão específica. E problemas musculares acontecem. O Rodolfo é recorrente, né. Não há nenhuma novidade. Não dá para culpar o departamento médico de futebol por conta do Rodolfo. Nós sabemos que o Rodolfo tem esse problema sério. Acho que a única lesão mesmo que pode ter sido por uma falha de avaliação do jogador é a do Vitinho. O Vitinho estava 100% de condicionamento físico. Um jogador que se contunde relativamente pouco. E aí vai ficar pelo menos 11 jogos de fora. Então, o Vitinho é preocupante. Mas eu ainda não gostaria de fazer essa associação do aumento do número de profissionais do departamento médico do Flamengo e a substituição da parte médica do clube, né. A gente tem que esperar um pouco mais para avaliarmos. O fato é, houve a substituição e houve aumento de número de jogadores do departamento médico. Se é por conta do departamento médico, a gente precisa esperar um pouco mais, Penido. Perfeito. E vou parabenizar também o Vene Casagrande pelo levantamento, que eu acho extremamente pertinente. É claro que a gente pode comentar em cima. Mas sempre vigilante, coluna do Flamengo levantando todas as questões. Se no ano passado tivemos apenas uma lesão, esse ano já são sete. Então, vamos ficar de olho. Sinal amarelo ligado. Temos outras notícias, né, Kika? É, e a próxima notícia é uma boa notícia. Os ingressos para o jogo da Libertadores em casa do Flamengo pela rodada número 2 estão esgotados. E a torcida do Flamengo promete um mosaico espetacular. Lembrando que o Flamengo é segundo colocado no grupo, empatado com 3 pontos com a LDU. Ou seja, vale a liderança. O empate mantém a LDU na liderança do grupo, Penido. Que beleza de notícia. Inclusive, vai ter... O Coluna do Flamengo vai marcar presença, vai bater ponto lá no Maracanã para ajudar a fazer o mosaico, hein. Prepare-se, vai ter um integrante super querido da galera presente no Maraca ajudando na elaboração desse mosaico que vai fazer história. Vai ser um mosaico maravilhoso na estreia do Mengão na Copa Libertadores no Maraca, né. Então, outras notícias. Amanhã tem Libertadores, a gente já está com o coração a mil nessa expectativa para o Flamengo partir para cima da LDU. O Flamengo, rapaziada, voltou a treinar no Ninho do Urubu nessa terça-feira. Treinou de novo lá. Inclusive, Kika, tem uma informação que os meninos do Sub-15 e do Sub-17 treinaram no CT do Aldax. Não estão parados, estão treinando. Mas os profissionais treinando no CT do Ninho do Urubu, onde notadamente a estrutura é muito melhor. E, inclusive, o vice-presidente-geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunsch, que conseguiu eliminar, fez um comunicado super importante aqui. Vamos ao comunicado. O vice-presidente-geral jurídico do Clube de Regatas do Flamengo, Rodrigo Dunsch, conseguiu hoje, junto à juíza Alessandra Cristina Tufesson, da oitava vara da Fazenda, uma liminar autorizando o clube a utilizar parcialmente o centro de treinamento Jorge Elau. Estão liberados para seus devidos fins. Os campos, a academia, o vestiário e o refeitório, sendo que este apenas para a alimentação de atletas e funcionários, estando proibido o cozimento de alimentos. Ou seja, tudo liberado, incluindo o refeitório, só que não pode cozinhar no refeitório. Já é o suficiente para o clube ter uma estrutura melhor do que tinha na Gávea, né, Kika? Sim, é uma boa notícia, mas eu espero que não seja tratado como uma muleta para que sejam adiadas as devidas licenças fundamentais e exigidas pelo poder público. Então, eu continuo mantendo o meu posicionamento que o Flamengo deve, o mais rápido possível, conseguir todas as licenças, tudo o que for necessário e se torne novamente um modelo, ou novamente, né, como imaginávamos que era, um modelo na questão burocrática. Esperamos que o Flamengo consiga todas as licenças, liberações e possa usar o Ninho do Urubu em toda a sua capacidade, que refere-se à parte física dos atletas, mas também à parte de hospedagem, né, tem praticamente um hotel dentro do Ninho do Urubu, né, são quartos individuais. A gente esteve lá, inclusive, fazendo a cobertura da inauguração e ficamos todos impressionados. Só esperamos que o Flamengo possa conseguir todas as liberações o mais rápido possível, cumpra todas as exigências legais, sem questionar se a exigência é demasiada ou não, simplesmente as cumpra e obtenha todas as licenças, e aí sim, comece a brigar para que essas exigências sejam feitas em todos os outros clubes do Brasil. Assim esperamos que seja feito, né. Mas a notícia é muito boa, pelo menos não sofreremos problemas na preparação, como alertou Diego Ribas na coletiva da semana passada, dizendo que sim, havia um impacto negativo no uso da gávea no que se refere à infraestrutura, Penido. Acho que é isso que nós temos para hoje. Tem mais uma, na verdade, não, tem mais uma que veio agora no final. Vai lá, Penido. Pois é, então, temos uma confirmação, né. Everton Ribeiro será titular e arrasca, arrasca a ETA no banco de reservas. Isso antes era a lógica do Abel, agora é uma realidade, está confirmado. É, apurado e confirmado que arrasca a ETA volta para o banco de reservas, Kika. Temos muito tempo no resenha para debater isso. Ontem no resenha, no começo do resenha, eu perguntei se eu podia falar palavrão, a produção falou que não. O palavrão continua guardado aqui, que eu estou com uma vontade enorme de falar com relação à deixada, não é nem pela entrada do Évito Ribeiro, que tem que estar no time mesmo, mas por deixá-lo derrasca a ETA no banco, é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Fala, Penido. Isso é uma vergonha. Você sabe que daqui a pouquinho você vai ter direito a usar mais palavrões, vai ter mais liberdade, o horário vai permitir. Roda muito a dica, né, senão vai ficar muito na cara. Aquela música, né. Na madrugada, vitrola tocando... É isso aí, galera. Eu achei que ele gado aí na madrugada. Eu achei que eu tinha falado o funk da Perla, deixa pra lá. Na madrugada... No funk não é comigo não, Penido. Muito obrigado, Anderson Cavalcante, na produção, Rafael Penido na apresentação, e eu também na apresentação, Fabrício Kika. Antes de sair, deixa o seu like aonde quer que você esteja nos assistindo, deixa o seu comentário, e nos vemos às 9 horas da noite com o Resenha. Muito obrigado a todos, boa noite. Na madrugada.